Rapaziada, é isso aí ó, pesqueiro bambu amarelo, hoje dia 9 do 3, soltura de 300 kg Amanhã o pesqueiro bambu amarelo, amanhã sexta-feira, dia 10, aí ó, vai ser mais 300 kg hein pessoal Só dessas praçonas aqui ó, tudo de kg pra cima, só prasta Amanhã também vai vir os 300 kg da Piscultura São Luís, lá de Caconde Pessoal, pro sabadão será solto uma tonelada hein, pesada também Piscultura São Luís, lá de Caconde, bora mexer o doce 13.8 É isso aí rapaziada, esparramando o peixe no tanque todo Amanhã também o peixe será esparramado no tanque todo Pessoal, aí no sabadão, pesqueiro bambu amarelo aí vai esparramar o peixe aonde tiver pescador hein Valor da diária, 60 reais, 12 horas de pescaria, pesqueiro trabalhando 24 horas, todos os dias da semana hein Beleza? Bora mexer o doce 14.100 14.100 14.100 Peixe sendo tudo pesado O Eli já parece estar meio cansado, e é isso aí Só é isso aí ó, lembrando aí, pesqueiro bambu amarelo Essa semana e essa altura no dia 7, dia 9 Amanhã dia 10 e no dia 11 Totalizando a semana aí pessoal, com 2 toneladas hein Coisa já mais vista aqui em São João da Boa Vista Isso é pesqueiro bambu amarelo Pessoal, pra semana que vem, soltura aí, passando aí De 1500 kg de novo pra água hein Beleza? Bora mexer o doce aí O pesqueirão bambu amarelo tá de parabéns hein Chama o Marquinho hein Olha o Marquinho também do grupo lá, segura o bambu representando Poços de cauda E é isso aí, não tem o que fazer Bora mexer o doce Olha lá, água deu, água leva, o Fabinho do pesqueiro bambu amarelo agradece E é isso aí Chama a Rosano Rosano, caça do coquiro Marinha curtinha do Meta, tirando uma bela tilapona hein Vamos ver se vai tirar né Olha lá, tá no ar É isso aí, olha lá Bora mexer o doce Bora mexer o doce